Neste sábado, ao vivo, 15 para as 10 da noite, UFC Rio Rede TV, principais combates. Ele é a maior lenda do MMA brasileiro. E tem como desafio parar a ascensão de uma jovem estrela. Rodrigo Minotauro vs. Brandon Schaub. Neste sábado, ao vivo, 15 para as 10 da noite, UFC Rio Rede TV, o chão vai tremer. Obrigado.